Ou você é imbecil, ou você está se fazendo. Não tem condições um negócio desse. Você só tem o direito de expressar a sua opinião até defender torturadores da ditadura militar, e descer o pau na Presidente da República, a que agora sofreu impeachment, porque existe uma coisa chamada democracia. Na democracia você tem total direito de expressar sua opinião, falar aquilo que você pensa, sem que ninguém venha bater na sua porta e prender você. Ao contrário da ditadura militar. As pessoas ficam criticando quem é contra a ditadura militar e ficam falando vocês não leem livro, vocês não fazem nada para o governo dessas pessoas. A ditadura militar foi um evento que o Brasil deveria se envergonhar de ter tido. Os militares simplesmente tomaram o poder e começaram a arrotar e a vomitar regras e simplesmente quem era contra, era preso, era banido, era torturado, era morto. Você era convidado a sair do país, do seu país, onde você nasceu, para morar em outro país. Isso quando não pegavam você na rua e você apanhava feito bicho, era preso, era torturado. Mulheres eram levadas e levavam choque, ficavam nuas em constrangimento total na frente de um monte de homens, eram estupradas, simplesmente pegavam ratos e enfiavam em suas vaginas. Essa era a tortura dos generais que você, imbecil, defende. Simplesmente o exército, as forças armadas tomaram o poder porque são militares e os militares faziam aquilo que queriam e ninguém podia fazer nada. E aí Gilberto Gil, Caetano Veloso, o pessoal da Tropicália, o pessoal, entre outros artistas, simplesmente eram expulsos do país porque escreviam músicas e que a ditadura militar, os militares achavam que era tipo indireta para eles. E aí manda prender, manda matar, manda levar para fora, está entendendo? E aí as pessoas vêm falar, eu não estou defendendo governo corrupto, ladrão, que rouba não. Até mesmo porque, se a gente for parar para analisar, todo governo que esteve até hoje rouba. Todo governo que esteve até hoje é desonesto. Não sei para que essa bandalheira, essa cachorrada toda com relação ao PT. Porque o PT não inventou a história do suborno, o PT não inventou a história do roubo, o PT não inventou a história da desonestidade. Fernando Henrique Cardoso foi desonesto, Fernando Collor de Melo foi desonesto, entre outros. Se a gente for parar para analisar, desde Castelo Branco, desde Getúlio Vargas, que existe a desonestidade. Está entendendo? Então vamos parar por aí, desde que o mundo é mundo. Na verdade, um presidente da república, para não haver suborno, não haver esse tipo de coisa, só Jesus, porque só Jesus é perfeito, só Jesus que não tem falha. O resto vai sempre ter. Até porque no sistema presidencialista, o presidente da república não governa só. Ele precisa, ele depende daquela gorja todinha. E que quem colocou esse pessoal no poder foi você. Você com o seu voto. Você quando vendeu o seu voto por uma cachaça. Você quando vendeu o seu voto por uma casa própria. Aí você não pode reclamar. Aos que defendem a ditadura militar, você peça a Deus para ela não tomar o poder de novo. Porque aí quando você for nas redes sociais reclamar, sabe o que vai acontecer com você? Tem porrada na sua cara, mas é isso que você merece. Para aprender a criar vergonha na cara e parar de estar defendendo o bandido safado. Beijo do tio Ferro.